Nós estamos começando aqui uma live especial hoje, aqui do Manto Juventino, com os nossos amigos do canal aqui do Instagram, Juventinos Pelo Mundo. Então, hoje a gente começa essa comemoração do aniversário do Juventus, com um assunto que eu acho que interessa para todo mundo, todo mundo gosta desses assuntos, que são camisas de futebol e viagens. Boa noite, boa noite, tudo bem? E aí, esse é o Marcelo, não é isso? Marcelo, exato. Marcelo Chalim, tudo bem? De onde você teve essa ideia de criar esse perfil? Você se inspirou em algumas outras páginas sobre Mocas, sobre Juventus? Ou você também viajou e teve a ideia de fazer alguma coisa assim, para o pessoal colaborar também? E de onde surgiu a ideia de fazer o Juventinos Pelo Mundo? Olha, Milton, foi um processo bem... Era uma ideia que eu tinha na minha cabeça há bastante tempo, desde que eu viajo. Comecei a viajar internacionalmente em 2014. E esse casaco aqui é meu amuleto. Até estava vendo uns vídeos seus no canal, né? Camisas de azar. E esse aqui é o meu jaleco, né? Meu casaco que está comigo em todas as viagens. Seja viagem de avião, de ônibus, de carro. Eu sempre estou com ela, né? E a minha ideia de ir com ela, com esse casaco, é justamente disseminar o Juventus pelo mundo, ou por onde eu vou. Eu tenho o Juventino roxo, assim como o Danilão. E sempre tem essa questão de espalhar as cores do Juventus. E sempre que eu viajei, eu tinha muita foto, muita foto do Juventus em vários lugares. E sempre estava assim no meu celular e nunca estava divulgado, né? Daí eu lembro que foi em outubro de 2020, eu vi um post da página Almanato dos Juventus. E era um post de uma mulher lá no Grand Canyon, né? E dei uma mensagem para eles, né? Falei assim, olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo, também sou juventino roxo, tenho várias fotos dos Juventus pelo mundo. E não queria atrapalhar a página de vocês, então eu estou mandando aqui algumas fotos. Se vocês quiserem postar, pode postar. Deixe-me falar assim, muito obrigado pelo material, mas essa era uma página dedicada só às mulheres, né? Quem sabe a gente vai dar suas fotos mais para frente. Eu agradeci, falei, ok. E eu falei assim, quer saber? Então eu vou criar a página. Daí isso começou em outubro de 2020, outubro de 2020, até menos de dois anos. Daí eu comecei a criar. Eu estava na Inglaterra, né? Eu passei dois anos e meio na Inglaterra. E falei essa ideia para o meu irmão, ele super, assim, me apoiou. E daí eu fiz o logo e comecei a postar. A minha primeira foto que eu postei é uma foto que eu estou no deserto, lá em Marrakech, né? No deserto de Saara, estou em cima de um camelo com esse casaco. E eu falei, essa aqui vai ser a primeira foto. Daí postei e comecei a marcar todas as páginas juventinas, mas assim, sem conhecer ninguém, sem... Assim, o Danilo era a minha base, né? Ele falou, vai marcando, vai marcando. E daí a página começou, assim, surpreendentemente, a Milton, começou a crescer, assim. A galera começou a mandar foto, começou a mandar direct. Daí comecei, não sabia muito fazer stories, fui adaptando, fui desenvolvendo. E daí foi assim, foi assim que surgiu Juventinas pelo mundo. E assim, a galera manda muita foto. Eu procuro, assim, para não perder material, postar uma foto por semana. Mas assim, cada foto, cara, você não imagina que o Juventus já chegou. Cada lugar tem, assim, a foto mais longe, né? Em relação ao Brasil que a gente tem. Na Nova Zelândia, em Auckland. Também tem uma foto que o André Avianeda mandou também no Cambódia. Tem foto no Japão. Tem foto de um adesivo na China. Então, assim, quando eu comecei a página, eu falei assim, vamos ver se tem loucos igual a mim, né? E, cara, tem bastante loucos igual a mim que vão com Juventus e vão disseminar também. E foi assim, essa foi a história do início da página. Caramba, que legal. Agora, esse casaco aí, você não passou calor no deserto, não? Olha, Milton, lá é, apesar de ser calor, é vento, viu? É bem vento, mas se eu estou com calorzinho, eu arregaço as mangas e é isso. O importante é estar com Juventus no peito. E assim, qualquer, seja amigo, seja qualquer conhecido que esteja lá fora, ou não também. Isso até foi uma questão que eu trouxe para falar com o Danilo, né? Com o meu irmão, que ele também sempre é o meu braço direito, né? Eu sempre peço dicas e tal. Que a pessoa começou a mandar foto de dentro do Brasil, né? E daí eu falei assim, putz, será que eu posso? Será que eu não posso? Ele falou assim, mas, meu, Brasil é parte do mundo, não é? Por que não postar? Eu falei, não, eu queria mais lá fora. Ele falou, não, posta, posta sim. Daí eu comecei a postar. Então teve gente que já mandou em Gramado, até mesmo em São Paulo. Enfim, o pessoal vai mandando também adquirir a ideia, entendeu? Então o mundo, o Brasil é o mundo também, né? É o mundo, então está dentro. Eu vi também essas contribuições e eu também tenho visto aí o gringos na Javari também. É uma coisa nova que apareceu agora. Eu tive meu amigo croata, ele veio passar alguns dias aqui comigo. E daí eu postei uma foto, eu quis inverter, né? Isso. Os gringos que vão na Javari e tiram fotos também já sobre histórias de portugueses que foram e tal. E esse seu amigo, ele veio ver qual jogo aqui? Foi no começo da A2 desse ano contra o Piracicaba, que a gente de Piracicaba ganhamos na Javari. Foi ali os primeiros 3, 4 jogos que fomos invictos e depois, né? Ainda bem, né? Infelizmente. Ainda bem que foi nesse que ele veio. Qual foi a impressão da Moca, da Javari? Quem achou? Ah, ele adorou, ele adorou, né? Essa questão. E até lá fora não tem muito esse vínculo do bairro com o estádio, com a torcida, essa relação com essa história, né? Porque hoje em dia, e até mesmo na Croácia, os estádios já estão muito tecnológicos, né, Hamilton? Já perde essa questão do bairro com as pessoas que moram lá, né? E acho que a Javari é um dos poucos estádios no Brasil que ainda tem esse resquício, né? Dessa história, né? Dessa história operária, essa história relacionada com o bairro mesmo, né? Enfim, e ele adorou ficar ali no alambrado, ver o jogo de perto. Também agora eu estou lembrando de gringos com camiseta do Juventus. Entrou em contato comigo um alemão que veio aqui para São Paulo para trabalhar e ele acabou indo para o Juventus. Ele foi ver um jogo na Javari e ele não conseguiu comprar uma camiseta, não sei porquê. Ele achou a página, não sei como. Mandou mensagem, começou a seguir. Ele falou, pô, eu queria uma camiseta e tal. Daí eu entrei em contato com o pessoal do Grenay Branco, alguma coisa assim, não lembro exatamente como foi. Ele mandaram uma camiseta para ele e daí depois, sei lá, um mês ele mandou foto com a camiseta do Juventus lá na Alemanha e tal. Então, assim, foi bem legal esse contato. E ele adorou São Paulo, adorou a Javari, aqui para os gringos, para eles é um paraíso, eles adoram. E a camisa do Juventus lá fora, as pessoas reconhecem ou você tem que explicar às vezes? É brasileiro ver? Olha, Milton, assim, as pessoas geralmente não conhecem, tá? As pessoas geralmente associam o Juventus da Morro com o Juventus da Itália e pensam que é alguma camiseta comemorativa do Juventus da Itália. E daí eu geralmente explico, mas quando assim, eu estou lá fora, poucas pessoas param, ou assim, quem não conhece, né? Geralmente não pergunta, as pessoas que me param lá fora é porque já tem uma relação com o Juventus ou que já conhecem. E daí as pessoas geralmente vão, conversam, ah, legal, tal, Juventus. Mas não é muito reconhecido não, viu, Hamilton? Não é. Mas já aconteceu de pessoas, de brasileiros fora ou até de estrangeiros reconheceram. Exato, é mais para o brasileiro que reconhece, exatamente. Eu lembro que eu, quando eu fui para, a gente estava, eu fui com o meu irmão para Roma, depois eu lembro que tinha, ia ter um jogo lá na Itália e a gente estava com a camisa do Juventus e passamos por um bar que estava com tudo do Juventus e a gente foi lá conversar, tal. A gente explicou da história, mas a gente não reconheceu. E também na Itália, viu, Hamilton? É o lugar que as pessoas mais me mandam foto com a camisa do Juventus. Então, os juventinos que vão, vão para a Itália. E até tem uma foto muito curiosa, já pegando um gancho dessa da Itália, que o Valdir, o Valdir também manda bastante foto, manda bastante material. E ele deixou um boné do Juventus na vitrine, ao lado de duas camisetas do Juventus da Itália. E ele me falou na mensagem, que foi a pedida do museu, que eles pediram o boné do... O Valdir deve ter conversado com eles, deve ter explicado, tal. E ele falou que a pedida do museu, eles pediram o boné do Valdir, Museu Cálcio, do Museu Cálcio, né? Lá em Roma, bem interessante. Tem foto também no Coliseu, da galera que manda. No Vaticano já mandaram também. Ixi, Hamilton, tem foto por todo lugar, tem na Holanda, aqui na América do Sul também a galera manda muito, no Chile, Colômbia, México, o Toro. O Toro também mandou bastante foto, o famoso Toro, também no México. Nossa, sim, a galera realmente gostou e abraçou a ideia dos juventinos pelo mundo. Legal, legal. Também essa história que o pessoal fala de que o Juventus é um time que tem pouca torcida e tal, a gente vê que não é bem assim, né? Os juízes tem torcedores que fazem questão de levar o Juventus acima de outros clubes, né? Eles poderiam muito bem tirar foto com a caminha de um time XYZ maior, mas não, o pessoal da Moca é bairrista e o pessoal da Moca leva o Juventus mesmo para todos os lugares. Quero encerrar com duas perguntas para você. Qual a foto mais legal que você já postou? Não precisa ser sua, se for também, pode ser. Um lugar que você acha muito legal e que ainda não tem foto com a caminha dos juventus. Olha, Milton, selecionar uma foto legal assim é bem complicado, mas eu iria mais pelos lugares mais exóticos, né? Que não tem, né? Que você nunca imaginaria. Então, eu iria falar no Marrocos, que tem a minha, mas também tem uma no Cambódia, super legal, do André. O da Muralha da China, muito, muito legal. E também uma sessão que tem no meu canal, mas eu não ponho como sessão, mas eu posto. A galera vai muito em estádio lá fora e posta a camisa de dentro do estádio. Então, dentro lá do estádio do Boca, na Bombonera, tem também. E também gosto desses lugares ermos, assim, desérticos, né? Então, tem lá no Grand Canyon, tem na neve, que você fala, meu, caramba, olha onde o Juve já chegou, sabe? E um lugar que eu acho que, quem sabe, aí um dia chegaremos, né? Porque eu também passo por continentes, né? Então, o Juve já chegou em todos os continentes. América do Norte, a do Sul, já fomos para a Ásia, para a África, para a Europa. Agora, no Oriente Médio, ali, onde vai ser a Copa, a Catar, ali, não tem nada. E também na América Central, também não tem nada. Então, eu iria mais por países onde, por lugares onde o Juve, ainda não tem continentes que ainda o Juve não tem, né? Obrigado aí para todo mundo que compareceu. Família, amigos, um salve para todo mundo. Juventinos, podem mandar também, qualquer foto. E tamo junto nessa. Valeu, valeu. Boa noite para todo mundo que acompanhou. Valeu, Marcelão, um abraço para você. Sucesso para o Juventinos pelo Mundo. E até a próxima. Obrigado, obrigado. Valeu.